Fala galera, eu sou o Gilmar Peixano. Aqui tem coragem. Fala galera, eu sou o Gilmar Peixano. Eu sou o Gilmar Peixano. Olha o menino lindo. Ainda é caminhãozada aqui nos Estados Unidos. Descansar um pouco, amanhã vamos carregar. Aqui perto de Sacramento, na Califórnia. E a gente vai pra Austin, no Texas. Na verdade eu vou pra casa, né? E descarregar. Terça-feira. Olha aí. Chama muita atenção. Não o caminhão em si, mas o equipamento do cara lá atrás. Chama muita atenção. As minhas viagens que eu entreguei hoje, era pra entregar amanhã. Adiantei pra Daná sair cedo hoje. Hoje o Gilmar Peixano é pressurado. E consegui entregar as duas, era doido ali. No vídeo anterior vocês viram. E aí eu tô vazio. Eu acabei de olhar agora no Google. A empresa abre às seis da manhã amanhã. Começa a carregar. E lá disse, primeiro chega, o primeiro carrega. Tem apontamento, tem nada. Ou seja, vamos carregar amanhã no King Night. Você conhece os brasileiros de sua carteira aí nessa companhia. Só tirou a carteira e ó, caiu fora. Tá pagando a multa. Multa, né? Quando você tira a carteira nessas companhias e sai fora deles, eles te multam. Ó, mas... Você viu como é que é? Lá de cá é pra cá, né? Na frente. Os fundos é só pra caminhão. Eu tô no outro lado, tô no Pipe. Fly Jay, lá do outro lado. Tem até grande posto ali. Vou lhe pegar uma comida japonesa. Eu vi a placa ali e eu tava fazendo o meu restaurante ali. Vou lá. É o Panda Express. Eu gosto bastante do Panda. Eu tô varado, tô brogado. Eu não entrei nem aqui com o caminhão, porque esse posto aqui, ó. É tudo cheio. Ele não é um posto grande, sabe? Ele é um posto pequeno. Então, que nem vaga tem pra caminhão. Uma hora dessa não tem. Agora é cinco horas. Aqui na Califórnia é difícil encontrar uma vaga. Lá onde eu deixei, no caso, tem que pagar. Eu não paguei. Ainda, mas ele vai ter que pagar. O menino aí que tá vindo aí, ele vai encontrar ali. Ele tem muitos milhões de pontos, né? Que ele abastece muito o pai. Ele falou, não, coloca aí na vaga aí. Chega aí, eu pago. Vou pagar a minha, vou pagar a sua. Ele tá uma hora e meia daqui. Pegando o trem. Cruzar rua de novo. Cruzar rua pra lá. O quanto acho que é aquilo. Olha os quadrados aí, ó. Vergonha. Ele tomou um banho. Dois dias de tomar banho. Tá vendo? Ninguém. Pra arrumar caminhão aí, ó. Só que eu tenho certeza que se o cara chegar aí, vai encontrar aí umas dez piões aí na vaga esperando. Olha aí. Tomou um banho agora. Até bonito te ver, né rapaz? Tudo ligado, cara. Tudo ligado. Saque todinho. Não parece que tá parado aí. Tem bastante tempo, hein? Já choveu, já secou e... Isso aqui é a balança onde pesa, tá vendo? Você entra aqui, ó. Deixa eu explicar mais ou menos aí pra vocês como é que funciona. Eu tenho muitos anos que eu tenho... Acho que tem mais de anos que eu não peso no caminhão. Você entra aqui. Para aqui em cima. Aperta esse botão aqui, ó. Tá vendo aí? Aperta esse ali, ou esse aqui. Mas é aquele ali pro cara do caminhão. Aperta ali. Fala o número do seu caminhão, a companhia. E aí você vai lá dentro e pega a nota. Aí pesa lá e sai na máquina. Beleza? Estamos aqui em Oakland, Califórnia, pra fazer o carregamento. Sali o mais cedo possível, pai. Pra chegar aqui, cinco e meia da manhã. Já vai dar seis horas. Dois minutos pra seis. Carro aqui pra chegar aqui. Estamos aqui no pior lugar da Califórnia. Eu, no meu entendimento, no meu conhecimento, é o pior lugar aqui da Califórnia. O clã. Onde a vida não vale nada aqui. Aqui eles matam por causa de uma bala doce. Aqui a criminalidade aqui, nessa cidade aqui, é de exageradamente, sabe? Aqui a roubalheira. Mata, rouba. Aqui faz de tudo. Aqui é o pior lugar da Califórnia, no meu conhecimento, né? O clã na Califórnia, lá de São Francisco. Estamos a, sei lá, 40 minutos, 50 minutos. São Francisco da Califórnia, beleza? Vou carregar agora. Abre seis horas, vou chegar lá às seis e dois. Estamos a seis minutos pra chegar. Pra fazer o carregamento, beleza? Um abraço, tamo junto. Alguns centímetros depois... Olha só. Viu como é bom que eu consegui descarregar ontem? Aquela viagem era pra descarregar ontem às duas. Olha só, eu consegui descarregar ontem, então eu tô aqui dentro já da empresa. Tá de noite. O cara já deixou eu entrar, disse que é pra me seguir aqui. Eu vou dar uma volta e carregar lá de lado de lá. Imagina se eu tivesse descarregado hoje pra chegar aqui. Ia chegar aqui onze horas da manhã. Até que eu saí daqui. Ia ser mais ou menos uma hora, duas horas da tarde. Ou seja, eu adiantei a minha vida muito, né? A máquina aí dentro, olha que ela tá trabalhando aí. Tão trabalhando aí umas máquinas aí. Vou catar no entulho aí. Bom demais. Bom demais. Acho que não tem ninguém aqui dentro ainda pra carregar. Carregar, acho que é isso aí, ó. Esses tubos aí, tá vendo? Aqui, ali, ali. É isso aí. Aí, é isso. Um monte de ferro aí. Ó o negócio de carro, é... Freio de caminhão. É isso. A máquina pegando, então, ela deve jogar dentro de alguma coisa, né? Aí, ó. E aí, mói. Faz o pó e faz o ferro, né? Faz os tubos, né? Aí, é isso. É um lixão, moça, aqui. O cara vai puxar o negocinho com a máquina, o trem, pra mim passar. Ô, louco, mano. Queria pegar, Cacá. Queria pegar... O... O dia o gago me falou... A pá carregadeira com a máquina, pra virar ali, ó. Porque não passa ali, tá vendo ali? Ele queria que eu entrasse ali. Ele ia por aqui com a máquina, pegar o trailer e jogar pra lá com essa máquina. Eu falei, não, moço, você é doido. Mas não, você vai estragar o trailer. Aí, agora ele vai desengatar ali, ó. Tirar um pouco do zoom aqui. Ele vai desengatar ali e puxar a estrela com a máquina. Pra mim fazer a volta. Não faz lá, não faz, não faz. Tá tentando desengatar ali. Rapaz do céu. Olha isso. Olha esse ferro aí, cara. A gente tentou... Eu voltei de ré lá atrás pra tentar entrar por lá. Não deu pra entrar também. Agora ele tá tentando desengatar ali, ó. Acho que ele já desengatou já. Vamos ver. Será que desengatou? Caramba, tá puxando mesmo, rapaz. Olha isso. Desengatou ali, ó. Tá puxando dois. Eu acho que tem ele e tem o outro cara lá. Do outro lado, acho que tem duas máquinas aí puxando isso aqui. Aí. Caramba, que doideira, rapaz. O trem tá indo. Parou. Esse cara aí eu tava vendo lá na oficina do check-in, ó. Que entrou um cara aqui. Quatro e quarenta. Eu acho que é ele, ó. Quem entrou aí, ó. Quatro e quarenta. Deve estar até dormindo. Os caras tão colocando aí, preparando o material pra carregar, ó. Tá vendo ali? Tem duas máquinas aí carregando material, montando ali. Tô esperando aqui. Esperando o que eles vão falar. Vou carregar isso aqui, ó. Esses tubos aí. O trem tá aí, né? Já abriram aí. Tem que esperar aqui, né? Ele não falou nada. Ele só falou que ia mover o negócio ali pra mim passar. Uau. Eu vou perguntar aqui onde é que é que eu vou carregar. Ó, quando tem lona. Isso aqui é a parte de colocar lona. Quando tem, né? O meu não tem lona, não. Essa empresa aqui não aceita subir em cima da carga porque é perigoso cair, né? E aí, ó, você usa aqui, você passa o caminhão aqui dentro. E aqui você coloca as lonas, tá vendo aqui? Isso aqui, ó. E é isso aí. Ele vai perguntar o cabo ali. Como é que a gente faz aqui? Onde é que a gente fica? Normalmente tem uma placa de stop, mas eu não vi placa de stop aqui. Caçambeiro aí, ó. Você não tomou banho, não? Tá malinho. O cara tá dormindo. Agora que ele levantou. Minha carga tava arrumando minha carga. Eu cheguei às seis da manhã, né? Agora é sete e meia. Tá pronta a minha carga. O cara chegou pra mim na oficina pegar os papel. Ele vai carregar. E eu tô achando que ele tem aquela carga ali, ó. Lá, lá, lá dentro, lá. Ó, pra você pingar de chuva, ó. Como é? Tá serenando. Esse cara chegou agora. Tem cinco minutos que ele chegou, tá vendo? Já carregaram ele. E eu nada. Nada. Dizem que tá fazendo a minha carga ainda. Tá arrumando a minha carga. Paz, tem hora que dá raiva, mano. Tem hora que dá raiva. Aí, ó. Olha também que eu carregar o cara. Já carregou uma vez ali, ó. Vai colocar o outro ali. Já era. O cara vai embora. Dez minutos, o cara entrou, carregou e vai embora. Eu tô aqui das seis da manhã. Ô, me reclamão. Só pegar esses tubos aí, amarrar e já era. Duas máquinas aqui dentro. Ai, 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 ai. É muito estresse, mano. Cheguei cedo pra adiantar a minha vida. Aí me acontece isso, cara. Rapaz, cheguei aqui cedo, né? Agora é noite calavaca. Sabe o que é um pouco o estresse? Você já viu falar na tal da Califórnia? Aqui dentro. É uma merda pra andar. Desculpa aí o palavreado, mas... Essa Califórnia é gostoso de você vir carregar isso aí fora o mais rápido possível. Da onde eu tô pra mim chegar no Arizona, dentro da Califórnia, eu tenho que rodar... 400 milhas, eu acho. Mais ou menos. 400 milhas dentro da Califórnia pra rodar 400 milhas, cara. É um dia. Nos outros estados aí você consegue rodar 400 milhas em, sei lá, 8 horas, 7 horas, 6 horas. Por isso que ontem deu tudo certo, adiantei tudo. Cheguei cedo hoje, né? Porque ali disse que era primeiro, chega, primeiro carrega. Aí chega com esse negócio aí que a minha carga não tá pronta aí. E isso, Sergão? Tá pra você? Tranquilo. Califórnia é complicado, cara. O mais rápido a gente conseguir sair daqui, desse lugar, é melhor. Eu gosto de vir aqui na Califórnia, entregar, carregar rapidinho. E ó, ó. Isso aqui não é lugar de gente, não, mano. Imagina se eu me pegar tarde aqui nesse lugar. Se cair a tarde aqui pra mim, aqui dentro, aqui, mano. Pra sair daqui de dentro de tarde, vou te falar, meu Deus do céu. Eu tô mil oitocentas milhas de casa. Mil oitocentas milhas. Então eu pensava que eu ia sair daqui umas oito horas. Mais tarde, às nove horas, tava saindo. Consegui rodar bem hoje. Amanhã eu tava em casa. Cedo, né? Cedo assim, né? Umas quatro da tarde. Pra você estressar demais, né, velho? Fui na oficina ali, com essa cara ali. Pergunta pra ele. Cara, eu tô aqui duas das seis. O menino acabou de chegar aí. Vai carregar e fala, olha. A sua carga não tá pronta, cara. Eles tão montando a sua carga. Eles tão montando a sua carga. Esse cara aí, a carga não tava pronta. Aqui é o primeiro cheiro, o primeiro carrega mesmo. Mas se a sua carga não tá pronta, entendeu? Por exemplo, o cara comprou um tipo de material. Esse material, o cara comprou, por exemplo, ontem. Hoje eu já vim pegar o material. O material, provavelmente, foi vendido ontem. Não deu tempo desmontar o material. Por isso que eles falaram que era pra você chegar aqui 11 horas da manhã. O cara falou pra mim, estressado. Mas tá bom. Tá bom, vai dar certo. Você estressar demais, velho. Eu ainda perguntei se era esse material aí que era o meu. Os caras falaram que não. Agora esse cara da máquina aí me deu o sinal com a mão. Acho que ele pediu, falou 10 minutos. Tá vendo? Ele tá carregando. Ele fez assim, sinal. Tô levando pra lá. Eu acho que é pra montar lá, ó. Tá vendo? Vou colocar a pia, amarrar, né? Quero ser. Ele me deu o sinal com o dedo ali. Eu não sei se... Eu entendi 10. Ele falou 10. Não sei se é 10 tubos ou é 10 horas. Entendeu? O carinho aqui ia até amarrar no dedinho, ó. O menino aqui tá preparado já. Até baixou os straps já pra amarrar e sair doido aí. Ai, ai, ai. Eu desci, né? E tava gravando ali. Eu acho que ele pensou que eu tava gravando pra reclamar, né? E ir embora. Porque muita gente faz isso, né, cara? Muita gente pega um negócio disso aqui e fala... Ah, mas deixa esses caras pra lá e cancela a carga e vai embora. Vai pegar outra coisa. Entendeu? Eu acho que eles pensou isso. Cara, esse cara vai embora. Ele vai cancelar essa carga. Dá um jeito aí. Entendeu? Isso acontece. Tem muita gente, cara. Tem muita gente que chega num lugar desse aqui e vê isso aqui. Fica 3, 4 horas aqui e fala... Não. Fica olhando carga, né? Aparece uma carga aqui do lado. Que não é ruim também. Né? E a panca... Cancela essa aqui e parte pra outra. Entendeu? Ixi. Isso aqui nos Estados Unidos é normal, pessoal. A galera vai fazer isso. Não é igual no Brasil que você fica aí esperando 2, 3, 4 dias pra pegar uma carga, né? Aparecer uma carga. Se eu cancelar isso aqui... Pode ser que eu consiga outra daqui 5 minutos daqui. Entendeu? Só que pra mim não é o caso. Não compensa, né? Eu tô aqui dentro. Ah, esperar esse trem carregar, entendeu? Depois nós viaja. Dois mil anos depois. Tá me carregando, hein? O cara nem terminou aí agora. É aí. Tá bom. Tá ruim, mas tá bom. Eu tenho que ficar aqui porque eu tenho que ver. Pra ficar centradinho, certinho, sabe? Não pode ficar filmando também. Então vou esconder a câmera. Meio que esconder aqui pra vocês. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Vamos ver aí. Um pouquinho mais. Aí, aí, aí. Mais, 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 mais. Carguinha tá aí, ó. Tá carregado. Menino ainda tá aí ainda. Só falta agora só os vinhos aqui pregar uma cunha aqui, ó. Igual essas aqui, tá vendo? Tá vendo? Que é essa cunha aqui, ó. O cara chega aí com uma pistola, pá, pá. E só pega esse... Isso aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ensinar aqui, na verdade. Aqui, ó. Eles pregam só isso aqui. Né? Então prega aqui, não dá pra... Pra meter ele pra lá. Só pega aqui, ó. Pá, pá, pá. E aí ajuda, né? Isso aí. Já era? Tá amarrado já? Coloquei cinco em cada um. Cinco em cada um e já era. Carguinha top. Eu acho que não tá pesado. É ferro. Mas ferro aqui, não sei não. Acho que tá muito pesado, não. Vamos ver daqui a pouco. Beleza? Vou pegar a nota também, né? Que eu tô sem a nota ainda. Guardar essas mojigangas aqui. A mala. Já era. Ó o papel, tá vindo aí, ó. Tá vindo aí. O cara tá trazendo papel aí. Agora sim, papel na mão. Esse papel lá não era o cara. Eu pensei que era o cara do caminhão. Que tava no caminhão preto. Era ele que tinha pegado esse papel. E eu pensei que era o cara que tava trazendo pra mim os papéis. Olha o homem apressado, hein? Esse papel da frente que eu tenho que deixar na segurança lá que eu vou sair. Os outros é meu de viagem. Beleza? Então é isso aí. Um abraço. Tamo junto. Eu sou Gilmar Teixano. Um abraço. Agora eu quero é viajar. Eu quero é viajar, hein? Passei aqui de noite gravando. De manhã cedo na hora que eu entrei. Tava escuro, né? Não dava pra ver direito o que que era. Mas aí. Ferro. Eles amassam os ferro. Concreto também. Acho que deve misturar tudo, né? Isso aí. Olha lá. A maca. Não, aquele é ferro. A maca pegou com imã. Tá vendo, ó? É. Aí eles amassam isso aí, ó. Deve que eles derretem, né? Isso aí vira aquilo lá, ó. Aqueles blocos grandes lá. Tá vendo aí, ó? Eu passei aqui. Tava de noite, né? Uma buraqueira aqui, rapaz. Olha os trens que eles tiraram aí, ó. Olha o monte aí de... De... Corre de caminhão aí, ó. Eles devem derreter e fazer os ferros, né? Tá vendo aí? Olha isso. Olha essa ladeira aí, ó. Linha 608. Jaru, Rondônia. Pra quem conhece a linha 608. A gente vai atravessar a ponte aqui do rio Bom Jardim. Sentindo a Bom Jesus. Olha isso. Aqui em buraqueira, rapaz. É, lá na 8 os ônibus andam assim, devagarzinho assim. Ainda fazendo zigue-zague no meio da linha. Vai desviar dos buracos, né? Olha isso. Olha isso. Olha aí. Será que isso é ferro, cara? Ou é pedra? Não, isso é pedra, eu acho. Tá vendo? Eles derretem o trem tudo, cara. Opa, um negócio aí saindo do meio do chão aí, ó. Parou uma pedreira aí, ó. Saindo aí de baixo aí, ó. Subindo aí, ó. A bica aí, a bica. Eita, nós. Boiadeiro. Bora aqui, bora. Bora, buraqueira, danada. São nove e meia, ou seja, eu fiquei três horas e meia pra carregar e descarregar. Foi rápido. O negócio é que eu que sou estressado mesmo, já descobri que eu sou estressado, eu sou apavorado. Três horinhas e meia, tá um horário bom, né? Tô se estressado demais, né? Califórnia! Vamos que vamos! Aí em cima dessa serra aí, à direita, é o lugar de uma vista, né? Aí dá pra parar o caminhão lá em cima. É de boa. Essa é a rota cinco, pessoal, que vai direto aqui e sai lá dentro de Los Angeles. Los Angeles. Trezentas e dez milhas. Aí pra frente está Los Angeles. Bele! Dia bonito hoje. Top! Vamos que vamos! Acredito eu que até eu sair da Califórnia, agora são meio-dia. Até eu conseguir sair da Califórnia vai ser mais ou menos às oito horas. Oito e meia, mais ou menos. Entre oito e nove eu consigo sair daqui da Califórnia e entrar no Arizona, beleza? Um abraço aí pra vocês. Eu sou o Gilmar Teixano, domingão. Domingão aí pra vocês. Pra mim aqui hoje é uma sexta-feira. Estou indo pra casa. Estou indo pra toca. Temos sair terça-feira. Chega amanhã em casa, né? Se Deus quiser. Temos sair aí na terça ou quarta. Vou entregar isso aqui e começar a rodar de novo. Então aí um feliz domingão pra você que está aí acompanhando o Gilmar Teixano, direto da Califórnia. Aquele abraço. Estamos juntos e deixa nos comentários aí o que vocês estão achando aí dessas paisagens. Uma paisagem maravilhosa, né? Ficar muito com isso aí nos últimos vídeos que a gente tem passado, né? Estão gostando? Deixa aquele joinha aí pra nós. Um abraço. Estamos juntos. Vamos aí, ó. Vamos sair de frente, hein? Vamos pegar um taco labirria. Bom, já comi aqui várias vezes. Já dormi aqui nesse posto. É bom aqui. Com uma fome. Comer um negócio aqui, ó. Com um futechoque. Um trem aqui pra forral estando. Queria tomar um banho no Rio Jaru. Não vai dar, não. O Rio Jaru é lá no Rio Colorado. Pra quem não sabe, já... Rio Colorado. Fica lá no Arizona com a Califórnia. Em cima da divisa ali. Queria chegar lá, morreu chegar à noite. Tomou uma banha à noite no Rio Jaru. Já igualzinho no Jaru. Uma ponte alta a 10. E aí, eu vou pedir um taco aqui, ó. Tá vendo? Bateu um grande agora. Sim. Sim, mas tem nebiria? Sim. Dá-me uma ordem. O que queres são arroz e frijoles? Ah. Com pura birria? Não, com arroz e frijoles, o platinho. Pra tomar? Hum... O que vai pra tomar? Sim. Dá-me uma de lata. Compre um... Uma... Uma coca. Restou do, graças. E um prato com uma coca de 16 dólares. Não, pra ir lá. Vou comer no caminhão. Não, não sei se você vai. Itália e Califórnia, né? Bora que bora. Aquele buraco lá, ó. Tá vendo? Às vezes dá pra ver aí, ó. Ali dentro passa um trem. A gente dá pra ver aquele buraquinho ali. Essa Califórnia... É bonito, né, rapaz? É bonito. Eu acho muito bonito aqui. Numa parte da Califórnia, mas... É complicado, tem hora. Mas é bonito, ué. Sensor de limite, tá vendo? Olha, falando trem, olha ele aí passando aí, ó. Olha ele saindo aí. Certinho, olha ele saindo aí, ó. Vai saindo. Olha aí, ó. Legal, rapaz. Passando tudo. Eu peguei esse momento. Esse momento com a Sucuri saindo. Essa Sucuri é grandinha aí, hein? Pode ver, né? Uau, como é que pode, né, rapaz? O trem aí, olha o tamanho disso, cara. Vai fazendo curva certinho. Aí, cadê o pau aí, já, né, Sucuri? Cala aí. É grande, hein, rapaz? Isso aí é grande, hein? Olha. Uau. Eita, doido aí. Deu uma refrescada boa agora, viu? Califórnia! Ainda estamos na Califórnia. Foi mais uma hora e meia, hein? Estamos na Califórnia. Uma hora e meia estamos aqui. Uma hora e meia mais. Estamos no Arizona. Deu uma refrescada boa, rapaz. Lá aí pra você ver. Top da galáxia. Estamos aqui em Phoenix. Phoenix, Arizona. Encontrei um menino aí que trabalha na mesma empresa minha. O Felipe. Felipe Coelho, ele era dentista de cavalo aqui nos Estados Unidos. Ele mexe com o cavalo. Mexia, né? Agora ele tá trabalhando com um caminhão. Ele tá ali, ó. Eu vi ele ali agora. Eu entrei aqui, já dei uma volta, não vi. Eu tava saindo, eu reconheci a prancha. Ele tá na prancha. Ele tá ali, ó. É o segundo caminhão ali da fila. Vou mostrar pra vocês ele ali, ó. Ele tá dormindo. Ele tá dormindo, roncando. Ele tá do lado... Aonde aqui? Aonde aqui? Tá do lado desse caminhão aqui, ó. Ele aqui, ó. Mac. Aqui no meio. Olha ele aí. Olha ele aí. Eu não conheço ele pessoalmente. Vou ali tocar na porta dele. A luz tá ligada, só que ele não tá ali não. Eu acho que ele tá no cu. Ele tá escaladinho. Ele não me conhece. A prancha dele. Olha, é a terceira vez que me coloca lona. Lona. Sozinho. Sozinho. Eu vou tentar gravar ele aí dentro sem ele saber que é eu. Quem sou eu, entendeu? Ele não me conhece de vídeo. Pode ser que ele vai me reconhecer. Mas eu vou fazer de conta que eu não conheço assim, sabe? Vou passar assim. Fazer de conta que... Você vê? Eu vou arrumar uma preservada aqui. Eu conheço ele assim de foto, eu conheço ele. Deixa eu ver. Eu achei ele ainda não. Achei ele não. Eu pensei que era, mas não. Ele deve estar no banheiro. Ele deve estar... Como ele é cowboy, ele deve estar... Meio caldo. Ele é cowboy. Eu não sei se não está. É possível. Escutar falando português. Estou vendo o banheiro. Está aqui. Está aqui também. Vai. Ainda tem esse carro. Eu bati, bati. Está lá não. Vim dois do bailão. Eu ei para o baixo da porta ali. Eu vi dois pés. Sentado no aso. Será? Pô, eu bati forte nesse caminhão aqui. Eu bati forte. Será que esse carro está tudo bem? Está aqui dormindo tanto assim? Não é possível. Não, ele não está aqui não. Porque se ele tivesse levantado, ele tinha visto o meu caminhão. Ele ia saber que era eu. Ele tinha me ligado. Está bem aí na frente. Está dormindo aí. Bater de novo. Não tem ninguém na cama. Está travada as portas. Olha o granelheiro ali. Eu olhei. Subi assim, sabe? Olhei pelo para-brisa. Não tem ninguém. Nem ninguém na cama, não. Então, aquelas duas patas que estavam no banheiro, é ele. Eu vou entrar de novo no banheiro. E vou caçuntando. Eu vou falar português. O bar, sentado no bar e falo português. Para ver se ele vai falar alguma coisa. Isso tem duas pernas lá. Eu vi duas pernas. Olhei para o bar. Da porta que as portas... Eu vou... Está louco. Aô, Arizona, velho! Resumindo aí, pessoal. Eu não achei um brasileiro dentista de cavalo. Ele me estia, né? Com enfermagem, né? Ele é enfermeiro de cavalo aqui nos Estados Unidos. Ou é ainda, né? Ele já está no caminhão aí. Eu acho que não tem tempo para voltar nessa profissão aí. Exercei essa profissão de dentista de cavalo nos Estados Unidos. Eu não achei ele. Aí ele me ligou de quando eu já tinha saído. Eu não achei ele, né? Ele me ligou que estava tomando banho e lavando roupa lá no posto. Por isso que eu não achei. Eu não fui no banheiro e nem... Eu fui no cagador, né? O lugar de tomar banho é diferente. É outra repartição, sabe? Aí eu não consegui achar ele. Mas está bom. Mas... Ou seja, então, um enfermeiro de cavalo nos Estados Unidos eu não consegui encontrar. Eu queria conhecer ele, porque eu não conheço. Mas qualquer hora dessa nós tromba por aí. Beleza! Tamo junto. Um abraço. Quem já lembra do foguetinho? Pressa. O cara com a pressa é isso aí, ó. O cara muito pressa. Não pode. Tem que esperar os caras estacionarem, entendeu? É, agora ele vai ter que esperar. O menino colocar ali, ó. Ele vai colocar do lado meu ali. O Eli. A mesma empresa. Esse caminhão aí, ó, pessoal. Eu trabalhei muito tempo com esse caminhão. Ele é a mesma empresa. Está bem lonadinho. Está bonita a lona dele, viu? Aí, ó. O Eli vai colocar ali do lado, ó. Eu não achei o outro brasileiro lá, mas achei um agora aqui, ó. Olha ele aí. Vamos ver se o homem é bom mesmo. Joga para a direita. Bateu para a esquerda. Vamos ver se o homem é bom. Esse é o Eli. Ó, 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 ó. Está vendo lá, né? Ó, ó, ó. Vai ficar retinho aqui, ó. Está vendo? Vai ficar retinho. Como não tem caminhão daquele lado ali, aí fica fácil, entendeu? Fica top, fica da hora. Aí, ó. Retinho. O Mac e o Volvo. Entre os dois caminhões, eu prefiro o Volvo. Qual dos dois você preferia, que você chame? O Volvo 100%. Não... Hum, Volvo 100%. Estamos no Texas. Aí, ó. Dallas, 510 milhas. San Antonio também, mais ou menos, isso aí. 480 milhas. Só que a diferença aqui em Dallas fica para a esquerda. San Antonio para... Direita. Direita. Aqui tem uma rota, a tal da 20, né? Alguém na frente. Aí vai para Dallas. A 10 vai para San Antonio. A quantidade de milha é quase, quase a mesma coisa, mano. É isso aí, hein? Acabei de tomar um banhão agora. O caminhãozinho está ali, ó. O sol está se pondo aí. Bonito esse caminhão, né, rapaz? Olha o Mech aí, ó. O cara está pegando a televisão, assistindo a televisão. Agora, meu amigo. Dá aquela descansada. Passada. Vamos aí, ó. Olha a diferença, né? É maior, né? Esse aí deve ser um 48 pé. Esse é um 48 pé. Eu bati lá, está lá escorado, lá na Itamaió. Lobinho esse caminhão, olha a sujeira. Esse caminhão zerado, 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 zerado. Olha a sujeira. Olha, tudo quebrado, amassado. É doido. A galera já vazou todo mundo. O dia que eu deixei tinha um caminhão aqui. Tinha outro aqui. Tinha um caminhão de mudança aqui. Só tem alguns ali para o lado de lá. Um cavalinho aí. Vou entregar agora. Vou entregar. Tudo de boa aí. O pneu de dentro está ruim. Tem que trocar. Rui mesmo. Esse pneu é o original do trailer ainda, viu? O pneu de... Fábrica. Aquele de dentro, né? É isso aí. Tudo ok? Tudo ok? Vou dar uma barrigada ali. Vou dar uma barrigada? Vou ali no Homem Divo dar uma barrigada? Vou mostrar o que eu devia fazer aqui, não, viu? Vou mostrar. Vou deixar aí para a curiosidade de vocês. O que eu vim fazer no meio desse mato aqui, ó. Enquanto isso vai abaixar o tráfego. Porque lá na frente está parado ainda o tráfego, né? Enquanto isso melhora. Dá barrigada. Estamos em Austin, a capital do Texas. Estamos aqui no lado norte. Austin. Muita casa. Pessoas que trabalham para o governo, né? Aqui. Essa é a rota 360. Austin. Cheio de casa nesse mato que vocês estão vendo aí, ó. Tem uma ponte ali embaixo. A ponte do Rio de Austin. E Austin mesmo, a capital fica lá do outro lado, né? A cidade, né? Tem um outro lado ali, mas esses casos aí. Lá pro fundão, lá. Cheguei para descarregar. Acredito eu que é aí, né? Mas o endereço mandou aqui, ó. Mandou ali, ó. Mas eu acredito que não é isso aí. Eu acredito que são aqui, ó. Eu liguei para o cara. Ele falou para eu ficar aqui, que vai vir um cara aqui. Eu tenho certeza que é aí, ó. Entra ali, ó. Isso aí, como é os... É o negócio de colocar debaixo da terra, né? Para passar água. E aí eles estão construindo uma pista. Está vendo aí? Uma rua, uma rua. Deve ser condomínio aí para dentro, né? Então é isso aí. Esperar aqui. Esperar o Caba chegar aí. Eu pensei que era aí, mas já terminou aí dentro. As linhas de água já terminaram. Está fazendo asfalto já. E é ele aí que vai receber. Está olhando onde vai descarregar. Eu acho que vai ser aqui. Deve ser aqui nessas... Deve ser por aqui. Aqui diz que já foi mais quatro caminhões para lá para descarregar do outro lado. Enfim. São essas pipas, né? Que passam aqui, ó. A água, né? Que passa aqui. Isso aqui, ó. Drenagem. Raio-voltagem. Tráfico. Managemento. É. Aqui no fundo, aqui, passa uma linha de água, que é esses tubos aí, ó. Vamos descarregar por aqui. Se for em outro lugar, eu vou seguir ele. Mas é por aqui. É por aqui. Rapaz, dentro do condomínio aqui, ó. Fazer esse tubo. Estou seguindo aquele cara lá, ó. Olha isso. Ô, louco! Uau! A casinha para venda aí, ó. Vender aí, ó. Agora ele falou que ali na frente eu vou entrar em cima do meio fio. Subir nesses acostamentos aí, ó. Para descarregar. Rapaz. Eu estava esperando ali porque tinha um caminhão lá descarregando. Aí o caminhão tem que sair de ré. Para mim poder entrar. Por isso que ele falou que mandou o endereço lá. Porque de lá ele vai pegar de um por um. Entendeu? Para não vir todo mundo aqui porque não tem lugar. Logo ali na frente, ali, ó. Eu vi o caminhão. A gente passou aqui nessa rua descendo. Eu vi o caminhão lá mesmo. Parar descarregando. Eles estão fazendo essa, correndo essa linha aí. Vai correr uma linha de água aí, ó. Na beira aí. Está pitando aí porque eu estou sem o cinto, né, de segurança. É isso aí. É por aqui que vai entrar, ó. Entra aí. Entra aí. Aí. O carinha está dando... Aí, ó. Entra ali, não está entrando naquela caminhão, né, gente? O carinha lá dando sinal, ó. Ou seja, entra por aqui. É por aqui. Uau, 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 uau. Tem que entrar aqui e descer por aqui. Nossa. O carinha está chamando, ó. Camão. Camão. Ó, o cara lá atrás segurou uns. Rapaz. Você é louco. Você é louco. Você é louco. Você é louco. É cada coisa que a gente passa nesse flatbed. Chamou aqui. Agora tem que jogar para cá. Bora. Chegamos para descargar. Cheguei aqui para descarregar, ó. Eu falei para vocês que nós brasileiros, nós comemos muito arroz e feijão. E eles comem tortilla. Você chama tortilla, não, primo? Sim. De arroz ou de marina? De harina? De maiz. De maiz, de milho. É uma massa de mi. Aí esquenta ali, ó. E joga, põe arroz, não. Carne e tudo. E já está o taco. Está o taquito. De marina, frijol, carne, pescado. De todo? Amarão, de todo o que ele quer. Aí coloca dentro da tortilha. Está vendo? E bota pimenta, não. Pimenta também, não. Tem que estar bem pimentado, primo. Chile. 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 E come. E nós nos causa seria arroz, feijão. Arroz, feijão, carne. Com a colher, né? Nós outros comemos com a cuchara. Na cucharita, sim. O esteiro é um pouco diferente lá. Como comemos nós outros, foi? Arrozito, frijol. E eles também, pero com a tortilla. Viu? Tortilla. Com a torteita. A mim me gusta a tortilla bem tostada, sabe? Quando tosta a tortilla assim, sabe? Que fica bem crocante. Aí eu gosto. Aí eu acho bacana. Beleza? Um abraço para vocês. Eu sou o Gilmar Teixano. Lá carregou tudo de uma vez, está vendo? Aí não pega. Aí tira de pouco a pouco, traz para aqui. Galera, eu sou o Gilmar Teixano. Quase vazio. Duas e pouco da tarde. Falta uma pallet ainda. Ele falou para mim voltar de ré ali no meio do mato, ali na casal. Lá. E aí eu vou sair aqui. E vou embora. É isso aí, hein? Que viagem, hein? Rapaz. Saí de casa era oito horas da manhã. E agora já é duas horas da tarde. Cheguei aqui, acho que era onze horas. Onze e dez. Aí os caras vão almoçar e tal. Não, tá bom. Isso aí agora. Próximos vídeos aí para vocês. Vou esclarecer algumas coisas. Então o próximo vídeo você não perca. Beleza? Gilmar Teixano. Partiu. Vou sair aqui, ó. No meio aqui. Porque até o final do cara já passou aqui. Um já passou. Não, parece que está lindo aqui. Então é isso aí. Bora. Está tudo ali, ó. Bora. Não, parece que está tudo ali.